E aí pessoal, beleza? Aqui é o Júnior do canal Diário de um Bananeiro Depois de um ano, estou de volta pessoal Eu andei sumido do canal, passei um ano sem postar vídeos no canal E depois de ver vários comentários, várias pessoas curtindo o meu conteúdo E muitas das pessoas também preocupadas comigo Então resolvi dar esse feedback para os meus inscritos E primeiramente contar o porquê que eu dei uma parada de gravar vídeos Então pessoal, sem mais delongas, bora para o vídeo Pessoal, como vocês tem visto, eu tenho sumido do canal E muitas das pessoas tem se preocupado comigo Graças a Deus estou vivo, estou com saúde, graças a Deus Porém pessoal, ultimamente o ramo das vendas de frutas nas ruas Vendas de frutas em carro ambulante não está muito fácil Eu não sei em outra área por aí, mas para mim Eu sei que pode ser que para outras pessoas esteja bastante bom Porque assim, quando está ruim para uma pessoa Não significa que pode estar ruim para todos Às vezes o que pode estar acontecendo de ruim É na vida daquela pessoa que isso também se coloca no trabalho da pessoa Se transparece no trabalho da pessoa Ou seja, o que você sofre na sua vida pessoal Se você não tiver ali uma base Você acaba levando isso para o seu trabalho E isso costuma virar uma bola de neve Então pessoal, muitas das coisas aconteceram A gente somos seres humanos A gente temos problemas pessoais e tudo mais Então Tem coisas no trabalho que a gente esquece Com os problemas da vida que a gente tem A gente acaba esquecendo de fazer algumas coisas no trabalho Então isso vai ficando cada vez pior Se você se deixar levar Para vocês terem uma ideia do cabeludo Vocês lembram que eu estava deixando o cabelo crescer Porém Eu estou pensando em carecar isso aqui já Para poder mudar de áreas Fazer uma mudança na vida Então o seguinte pessoal Eu estou trabalhando ainda nas frutas Mas para mim não está muito legal não Vou falar a verdade para vocês Não está muito legal Estava somando as minhas dívidas Para mim manter nas frutas Eu tive que fazer empréstimos No aplicativo do Mercado Pago Então lá tem três opções de fazer empréstimos Eu peguei as três No total de dívidas do Mercado Pago Eu estou com cinco mil reais de dívidas O que eu fiz com o dinheiro que eu peguei emprestado Paguei a prestação do carro Peguei frutas Paguei algumas dívidas na feira E ainda por cima Ainda estou devendo um pouco na feira pessoal Então a situação não está muito legal não Mas não há fundo de pulso que você não possa sair Não há fundo de pulso que você não possa sair Eu acredito nisso Então eu acredito sim que isso aí pode ser apenas uma fase Na minha vida já passei por coisas parecidas Então No momento eu estou tentando me reestruturar Possa ser Que no futuro eu faça vídeos Detalhando O que eu estou fazendo As ideias que eu estou tendo Para poder sair desse fundo de pulso Eu andei pensando em umas coisas também E vamos ver se eu coloco em prática essas coisas pessoal Mas uma coisa eu digo para vocês pessoal Uma coisa extremamente importante Às vezes a gente liga muito para trabalho Para resolver as coisas das nossas vidas Apenas com a força do nosso braço Ou seja A gente tenta resolver por si próprio A gente tenta fazer algo de bom A gente vai lá acordar cedo A gente trabalha A gente trabalha tarde A gente investe nos melhores produtos E fazemos tudo direitinho Colocamos a porcentagem tudo certo Tudo mais Só que uma coisa a gente esquece Que é do criador E isso cara É uma coisa que não se deveria esquecer Porém Como nós somos seres humanos Acontece da gente esquecer sim pessoal A gente tenta resolver nossos problemas familiares Pessoais Problemas de trabalho Problemas dos nossos negócios E Conforme vai dando errado as coisas A gente vai tentando fazer outra coisa Mas por que cara? Por que está acontecendo tudo isso de errado? Porque o principal a gente esqueceu Foi de conversar com o criador Entendeu? Então Deus ele existe Estamos vivendo aí pessoal As últimas gerações aí Da nossa terra Vocês tem visto as notícias pessoal? É tanta coisa ruim acontecendo Que Chega a beirar aí O que estava acontecendo Em São Domingo Morro Então a gente já estamos mais do que avisados Do que isso vai acontecer Porém tem pessoas que clamam ao criador E essas pessoas Por mais que elas não fazem as coisas tão direito assim Mas elas não esquecem do criador E se você não esquecer do criador O criador também não esquece de você Então é isso pessoal Eu tenho dado umas mancadas aí no trabalho Né pessoal Eu tenho deixado afrouxar A corda afrouxar É uma coisa normal Somos seres humanos Somos Suscetíveis a erros Né Ser humano erra Ser humano peca E Mas eu acredito que Nada que a gente Possa fazer aí Que Não tem nada que a gente não possa fazer Que Deus não possa perdoar E que Deus também não possa Ajudar a gente A sair Deus é todo poderoso Né Deus é o dono duro e da prata Pessoal Então é isso pessoal Então é isso pessoal Se vocês quiserem aí Acabei de gravar o cabelo aqui Se vocês quiserem que eu Comece a postar mais vídeos Aí no canal Né Sobre venda Sobre Como que eu estou fazendo Para poder sair Da situação que eu estou Detalhando o que eu estou devendo Para vocês Para vocês terem uma noção aí De como Eu estou saindo do fundo do custo Detalhando ali em tempo real Para vocês Se vocês gostam dessa ideia Compartilhe esse vídeo E deixe seu like E deixe seu comentário aí A respeito disso Se você quer que Eu faça esses vídeos Comente aí Eu quero que você faça esses vídeos Eu quero ver Você saindo Dessa situação Tá Pode ser que esses vídeos Que eu grave Mostre a todos aí Que nada é impossível Né Porque A situação que eu estou Pessoal Não é fácil não Você dever Vai em torno de Oito mil reais Tendo carro Para pagar Tendo Filhos Para sustentar Não é fácil Então Um cara que Apenas Tem aí o salário Das frutas Não tem o salário fixo Então não é fácil Pessoal Não tem ninguém Para ajudar Da família E tal Então Se vocês gostam Dessa ideia Já deixa o seu like Tá pessoal Já deixa o seu comentário Aí Obrigado pessoal Ao engajamento De todo mundo aí Vocês tem se enganjado Bastante Já estamos aí Em torno de Seis mil inscritos Isso é uma marca Muito boa Fico muito agradecido Aí pelo Público aí Dos bananeiros Tá pessoal E Eu estou até sumido Lá do grupo Pessoal Tem um grupo aí Eu vou colocar Até na descrição Desse vídeo aí Aprimoramento em vendas Ou seja Quando você Foca em um problema E você esquece De Se melhorar De Das coisas que você fazia Para crescer Você só Desce ladeira abaixo Pessoal Ou seja Eu parei De gravar no canal Eu parei De verificar Formas de crescimento Eu parei De De Investir No meu trabalho Para poder Se empenhar Nas dívidas Ou seja Eu me fechei Num mundo ali De De coisas ruins Eu estava Observando apenas As coisas Ruins Que estavam acontecendo Na minha vida Eu não estava Focando em coisas Boas Ou seja Eu estava ligando Apenas para Pagar minhas dívidas E pensando E me martilizando Com isso Falando assim Poxa Estou devendo tudo isso Cara Nunca consegui Nunca fiquei Numa situação Dessa De ficar devendo Tudo isso E ficava pensando Pensando nisso E não pensava Falar com o criador Em verificar Meios de Alavancar Meus negócios Para alavancar Ganhos Então Eu acho Que Essa Que foi a situação Que me deixou Assim Um imaginário O homem Ele se martiriza Muito O homem Ele não gosta De estar vivendo Ele não gosta Digo por mim De estar ali Sem dinheiro E Ele Ele Eu Aí o cara Se fecha Numa coisa Só Ele Procura ali Coisas Básicas As coisas Básicas Resolver as coisas Básicas Primeiro Para depois Resolver as coisas Mais complexas Você resolvendo As coisas Básicas Primeiramente Depois Você vai Resolver as coisas Mais complexas Com maiores Facilidades Pessoal Então Eu andei Ali Pensando Esses dias Andei Refletindo Na vida E cheguei A essa conclusão Pessoal Então Pessoal É isso aí Pessoal Essa situação A mercadoria Está ali atrás Eu vou começar A trabalhar agora E Desejo a todos Vocês Um bom dia Uma boa noite Uma boa tarde Para vocês Que não sei Que horário Que vocês estão Assistindo esse vídeo E Muito obrigado Pessoal Engajamento De todos vocês Ao carinho De todos vocês Vocês moram No meu coração Então é isso Pessoal Se você quer Que esse projeto Continue Que esses vídeos Continuem Compartilhe esses vídeos Tem uma porrada De vídeo aí Apesar de eu não estar Gravando há um ano Tem muito vídeo Nesse canal Então é isso Pessoal Meu nome é Júnior Do canal Diário de Bonaneiro Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau